A Kawasaki anunciou a chegada da linha 2021 da motocicleta esportiva Ninja 650 com um novo visual e muitas novidades. Vamos conferir! Novidades no mercado de duas rodas no Brasil. A Kawasaki anunciou nesta semana através de uma live a linha 2021 da Ninja 650. Com design característico, a Kawasaki Ninja 650 2021 é potente para a estrada, ideal para o dia a dia e ágil para o trânsito. A Ninja 650 2021 chega com um novo visual e funcionalidades inéditas, respostas precisas, motor que empolga e o equilíbrio necessário para encarar o tráfego das cidades e deixar a estrada para trás num piscar de olhos. Com o novo modelo, a Kawasaki apresenta uma Ninja 650 com o mais completo e acessível pacote de esportividade entre os modelos de médio porte. Entre as novidades da nova moto estão os novos pneus, motor DOHC bicilíndrico de 68 cavalos, embreagem assistida e deslizante Kawasaki e suspensão traseira horizontal tipo backlink com amortecedor ajustável. Visual de superbike de ponta a ponta, refletindo a inspiração nos modelos superlativos da marca, a nova Ninja 650 prioriza a performance e o conforto, além de incorporar outras características da família Ninja. A bolha, por exemplo, está mais baixa e ligeiramente inclinada, para melhorar a proteção contra o vento. Além disso, a carenagem fixada por presilhas suaviza a parte externa e visível, o que garante um visual limpo e agradável. O design marcante da carenagem contribui para uma imagem forte e imponente, refletindo o poder e a essência do nome Kawasaki e toda a sua história de vitórias. Integradas a carenagem na parte dianteira, as luzes indicadoras de direção e os retrovisores retráteis, que tornam o visual mais enxuto e agressivo, além da adoção de faróis em LED, que aumentam o poder da iluminação. Considerado o melhor painel de instrumentos do mercado, tanto pela disposição das informações quanto pela luminosidade, o novo painel TFT com conexão Bluetooth traz toques de modernidade com funcionalidades que inserem a Ninja 650 na seleta lista de motocicletas da próxima geração. No painel são mostrados velocímetro e contagiros digitais, indicador de marcha, shift light, nível de combustível, odômetros total e dois parciais, consumo de combustível instantâneo e previsão de autonomia. O painel apresenta ainda velocidade média, tempo total desde o último reinício, relógio, temperatura do líquido de arrefecimento, voltagem da bateria, lembrete da agenda de manutenção, da troca de óleo, notificação de e-mail e chamadas do smartphone e indicador de modo eco. A nova Ninja 650 2021 vem com motor de dois cilindros paralelos e 650 cilindradas, que entrega 68 cavalos de potência a 8 mil rotações por minuto. Com baixa vibração, o motor entrega torque e potência desde os giros mais baixos e combinados à leveza do chassi e da baixa concentração de massas, tornam a pilotagem fácil, divertida e instigante. Acento do Garupa melhorado, com adição de espuma mais volumosa e firme, que oferece mais conforto para encarar longas distâncias, assim como o assento do piloto, que conta com maior área para apoio da Lomar. Atendendo a uma ampla gama de consumidores, tanque, chassi, guidão e assento são a extensão do piloto, integrando a motocicleta, proporcionando a ergonomia sem igual e o triângulo perfeito. Piloto, moto, estrada. Essa é a nova Kawasaki Ninja 650. Legenda por Sônia Ruberti